Olha lá a água, não cai de pera não. Ih, fui andando. Pô, minha barriga tá cheia, hein? Não, senta normal aí, deixa aí, rapaz. Não, que é isso aí, me deixa. É? Senta aí. Vai escutar com a minha água, tá ligado. Você paga o mar. Bate, ó. Tadinho. Já foi. Você vai? Vai. Vai. Olha lá. Dá uma descartida lá pro caralho. Já foi. Senta aí, mané. É assim, pô. É assim, não tem graça. É louco. Você se machuca aí. Aí, Zona, se você for, eu vou. É louco. Vai entrar na boca lá andando. Andando? Aí eu vou. E aí, Zona. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vai descansado. Quem tá escorregando mais? Vai lá. Tá de foguinha, Teté. A água aqui tá sua Pudido, nem me esperou Ai, ralei meu braço Você põe em pena, né? Bateu o braço aí, ó Vai logo, filho Vai logo Vários pedingudos Pera, deixe-me normal, deixe-me normal Não pode em pé não Ó babaca, ó Não pode em pé, ó Não pode em pé, ó Ó babaca, ó Ó babaca, ó babaca, ó Não! Estou por um tempo, né? Uhum. Aham. Estou ouvindo. Luz, eu vou ficar aqui. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Vamos lá. Não, está bem, ok? Aham. 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 Nome vai em dia. Obrigado.